A recompensa para quem dê informações que levem ao traficante do Ino Eustáquio de Araújo, o Dudu, foi aumentada ontem de 5 mil reais para 50 mil reais. Desde a Semana Santa, policiais buscam o traficante responsável pela invasão da Rocinha. A recompensa oferecida por Dudu Equiparás é oferecida por Paulo César Silva dos Santos, o Linho, tido como o maior atacadista de drogas do Rio e líder do tráfico no Complexo da Maré. Elias Maluco, da Penha, Playboy da Pedreira e Rogério 157 da Rocinha. Prêmio maior só foi dado por Fernandinho Beiramar, 100 mil reais. Segundo o coordenador do Disque Denúncia, Zeca Borges, o objetivo é desestruturar a segurança do bandido. Ele tem de pagar mais por proteção e passa a desconfiar mais. Na manhã de ontem, a Central tinha recebido apenas oito denúncias em relação a Dudu. Após o anúncio do aumento, foram 26. Foi detido ontem, na Baixada Fluminense, Alexandro Santana da Silva, o Sapão, chefe do tráfico no Vidigal, que teria dado abrigo a Dudu no morro para a invasão da Rocinha. Com ele, foram apreendidas camisetas com inscrições da Polícia Civil, granadas e munição. Abaixo desses, são esses de 30 mil reais.